Música Olhos irritados como se estivessem com o cisco ou areia dentro deles, pálpebras inchadas e coceira frequente. Se você estiver com alguns desses sintomas, fique atento, pois pode ser conjuntivite. Bom, conjuntivite é a inflamação dessa parte branca do olho. Então o olho é externamente dividido em duas partes, o colorido e a parte branca. Quando a parte branca inflama, a gente chama isso de conjuntivite. A doença pode ser alérgica ou infecciosa. A mais comum é a viral. Os sintomas são mais acentuados nos primeiros sete dias e podem durar até três semanas. Devido à facilidade de contágio, é comum comprometimento dos dois olhos. Normalmente a conjuntivite é tratada com sintomáticos. São lágrimas artificiais, são lubrificantes, compressas de água fria. Tudo isso diminui as sensações desconfortáveis que o paciente tem de corpo estranho, de areia nos olhos, de sensibilidade à luz. Também faz parte do tratamento o afastamento do paciente de um ambiente social, para evitar a contaminação. O risco de contágio acontece, ele é interpessoal, quer dizer, normalmente a conjuntivite viral, que é a mais comum, o vírus não está no ar. Ao contrário do que as pessoas imaginam, precisa existir um contato entre as pessoas, que pode ser um contato direto, um aperto de mão, por exemplo. Então eu coço meu olho e ele está contaminado com o vírus, depois eu aperto a sua mão e você coça o teu olho e assim você pega a conjuntivite. Ou então nós podemos compartilhar um objeto e eu passo o vírus para o objeto. Por isso os médicos alertam que a doença não deve ser ignorada, pois se não tratada, pode causar sérios problemas à visão. A automedicação também não é indicada. O maior erro cometido é usar colírios que podem piorar os sintomas. Existem vários colírios, eles dizem assim, os pacientes, eu uso um colírio comum. Existem vários colírios, eles são utilizados para fins diferentes e alguns colírios podem piorar uma evolução simples de uma conjuntivite. Então o paciente nunca deve se tratar, ele sempre deve procurar o médico, confirmar o diagnóstico, ser adequadamente orientado e aí o médico vai selecionar para esse paciente qual é o melhor colírio ou a melhor forma de tratamento. Dado o recado do médico, então não se esqueça, evite contato com pessoas que estão com conjuntivite. Lave sempre as mãos com água e sabonete ou use álcool em gel. Para saber mais sobre saúde, acesse www.minhavida.com.br